Três gatinhos perderam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, achamos que perdemos nossas luvas O quê? Perderam suas luvas? Seus maus gatinhos, então não comem tarde Miau, 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 não comemos tarde Três gatinhos acharam as luvinhas e então choraram Mamãe querida, veja só, achamos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas, meus pequenos gatinhos, e podem comer tarde Miau, 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 vamos comer tarde Três gatinhos calçaram as luvinhas e comeram a tarde Mamãe querida, veja só, sujamos nossas luvas O quê? Sujaram suas luvas, seus maus gatinhos? E então choraram Miau, 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 sujamos nossas luvas Três gatinhos lavaram as luvinhas e puseram a secar Mamãe querida, veja que lavamos nossas luvas O quê? Lavaram suas luvas, gatinhos lindos, e eu cheirei um rato bem perto Miau, 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 cheiramos um rato bem perto Vamos todos começar a remar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não esqueça de gritar Vou, 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 vou remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo não esqueça de gritar Vou, vou, vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Vou, 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 vou remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim Enquanto caminhava pela rua, pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Ai, ho, ai, ho, ai, ho Riga, diga, diga, aí vamos nós Ai, vamos nós, ai, vamos nós Riga, diga, diga, aí vamos nós Ai, ho, ai, ho, ai, ho Riga, diga, 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 aí vamos nós Ai, vamos nós, ai, vamos nós Riga, diga, diga, aí vamos nós Ai, ho, ai, ho, ai, ho Subimos no trem e buzinamos, buzinamos, buzinamos Subimos no trem e buzinamos, ai ho, ai ho, ai ho Beijei mamãe e abracei papai, abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai, ai ho, ai ho, ai ho Briga, dig, dig, aí vamos nós, ai vamos nós, ai vamos nós Briga, dig, dig, aí vamos nós, ai ho, ai ho, ai ho Todos embarcando ônibus! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, falam, falam Falam, 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 falam Os passageiros falam, falam, falam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os bebês no ônibus choram, choram, choram Choram, 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 choram Os bebês no ônibus choram, choram, choram Pela cidade As mamães fazem chuchu, 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 chuchu As mamães fazem chuchu, chuchu, chuchu Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo, minha linda senhora Construa a ponte só com ferro, só com ferro, só com ferros Construa a ponte só com ferro, minha linda senhora Os ferros podem se partir, se partir, se partir Os ferros podem se partir, minha linda senhora Construa a ponte com parafusos, parafusos, parafusos Construa a ponte com parafusos, minha linda senhora Os parafusos enferrujam, enferrujam, enferrujam Os parafusos enferrujam, minha linda senhora Constrói a ponte com pãezinhos, com pãezinhos, com pãezinhos Constrói a ponte com pãezinhos, minha linda senhora Os pãezinhos vão cair, vão cair, vão cair Os pãezinhos vão cair, minha linda senhora Constrói a ponte com prato e ouro, prato e ouro, prato e ouro Constrói a ponte com prato e ouro, minha linda senhora Prato e ouro eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho Prato e ouro eu não tenho, minha linda senhora Tenho aqui um prisioneiro, prisioneiro, prisioneiro Eu tenho aqui um prisioneiro, minha linda senhora O que foi que ele fez, que ele fez, que ele fez O que foi que ele fez, minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu, e sumiu, e sumiu Roubou meu relógio e sumiu, minha linda senhora Como pode libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Como pode libertá-lo, minha linda senhora Cem reais, vou libertá-lo, libertá-lo, libertá-lo Cem reais, vou libertá-lo, minha linda senhora Cem reais, não tenho, não, não tenho, não, não tenho, não 100 reais não tenho não Minha linda senhora Para a prisão ele vai então Vai então, vai então Para a prisão ele vai então Minha linda senhora Alguém que vigie toda noite Toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite Minha linda senhora E se ele adormecer, adormecer Adormecer, e se ele adormecer Minha linda senhora Com cachimbo ele não dorme Ele não dorme, ele não dorme Com cachimbo ele não dorme Minha linda senhora Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Música A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes pra dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim Bochechas gordinhas, queixo com covinha Lábios rosados, dentes pra dentro Cabelos são encaracolados Olhos são azuis adoráveis O preferido do professor é você Sim, sim, sim Era um dez na cama e o pequenino disse pra rolar Hora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove! Nove! Eram nove na cama e o pequenino disse pra rolar Hora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito! Oito! Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar Eram oito na cama e o pequenino disse pra rolar Hora é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois! Três! Eram três na cama e o pequenino disse pra rolar Hora é pra rolar Tchau! 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 Tchau!